Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar, sorrir sem medo com... Pau Brasil, batizado pela botânica como Pau Brasília Equinata. Quando os primeiros colonizadores chegaram, eu já estava aqui há milhares de anos, do Ceará até o Rio de Janeiro, em toda a floresta atlântica. Tenho flores amarelas e floresço de setembro a meados de outubro. Quando jovem, possuo espinhos no tronco e galhos, que ajudam a me proteger da predação de animais, mas infelizmente não do ser humano. Devido a minha madeira ser vermelha, ter cor de brasa também dei um nome a este país, Brasil. Devido às propriedades e ao valor da minha madeira, fui intensamente explorado para exportação. A tintura vermelha resultante da minha madeira serviu para atingir as roupas dos nobres e do clero na Europa. Depois, a qualidade da minha madeira começou a ser usada para construções, também na Europa. E assim eu fui sendo dizimado, pois não houve preocupação em cultivar minha espécie, replantar. Apenas corte e exploração. Foi assim que cheguei à lista de espécies em extinção. Hoje, estou restrito aos parques nacionais e estaduais, principalmente no sul da Bahia e no Rio de Janeiro. Preciso mesmo ser protegido. Se você compreende que a vida das árvores também garante a sua vida, me ajude a continuar. Conto com a sua proteção. Reequilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito para poder acomodar.